A erva de hoje, do nosso chá abençoado, a erva de macaé, também conhecida como rubim. Gente, é uma erva maravilhosa, super poderosa para o útero, para os pulmões. Então, por exemplo, quem tem várias doenças uterinas mesmo, como a hedonomiose, quem sofre de trombose, problemas do fígado, tosse, diarreia, em especial para crianças, tá? Crianças podem tomar. Às vezes a criança passa por muita diarreia, a erva de macaé é muito boa para isso. Ela é conhecida, sim, como uma planta que cura várias e que trata várias doenças, né? Vamos dizer assim que a gente tem nessa única erva uma grande farmácia. Então, fica a dica para vocês da erva de macaé, para as mulheres, tudo quanto é coisa de útero, é bem interessante estar utilizando essa erva.